Mãe, posso cortar o cabelo a homestead? Pai, se eu comer o bicho da conta, fico boa a matemática. E eu, mãe, posso? Mãe, posso fazer uma bandolete de pastilhas elásticas? Mãe, se eu atirar um pau para a janela, o rei se vai descartar. Posso? É bom estar lá para responder. Chegou o M.O.1 Imaginário, com teclas de chamada rápida para o pai e mãe, alta voz por defeito e números pré-definidos pelos pais. Um exclusivo de M.M. Até já! Tchau, tchau.